Pensei que você fosse ficar tão magoada assim. Mas o compromisso não era tão sério. Como não? Tu gostas disso? Do poder que tens? A senhora percebe que este belo rapagão só tem olhos para a senhora? Aquele monstro foi capaz de chegar a esse ponto. E você vai deixar por isso mesmo, Olympia? Claro que não. Eu vou fazer alguma coisa. Então vou de consertar aqui, né? Que tu me roubaste. Como pode ser serioso? Está tudo aqui. Aqui! É o tempo para te amar. Hoje. Númai na Happy.